que eu conheço há muito tempo, apesar da distância, consigo avaliar a importância dele para a física brasileira. Bom, essa palestra, eu escolhi esse título por inspiração de um artigo escrito há 25 anos atrás pelo Mark Levison, cujo nome é esse aí, Quando K3 é útil, em vez de apenas interessante, isso foi há 25 anos atrás, com a existência dos lasers de picosegundos e fantosegundos, passou a ser possível estudar, sobre vários aspectos, as não lealidades de ordem superior. Então, achei que esse título aqui seria bem apropriado para o que eu vou falar aqui. Como sabem, a escolha do ano da luz representa a comemoração de várias datas importantes. Então, lá na homepage da OSA e da Unesco, vocês podem ver essas datas aí como datas relevantes, começando pela série de livros escritos por Al-Hassin, há mil anos atrás. Bom, mas eu escolhi o tema da palestra correspondente a um ano que não está relacionado aí, que foi o ano de 1960. Há 55 anos atrás, então, foi construído o primeiro laser pelo Mayman, num trabalho publicado em Nature, tendo sido recusado na Physical Review Letters, porque se tratava apenas de mais um instrumento que estava sendo apresentado. Então, atualmente, vocês sabem que existem mais do que 55 mil patentes relacionadas com laser, apesar de laser ser um fenômeno natural, da natureza. E existem vários tipos de lasers disponíveis atualmente. Isso aí é um laser vermelho, um dos modelos que se conhece muito bem. Isso aqui não é um laser verde. Isso aqui, na verdade, é um laser infravermelho, e é um laser que opera em mil nanômetros, e dentro daquele tubo tem um cristalzinho, que é um cristal de KTP, que gera o segundo harmônico, que gera a luz verde. Esse foi o primeiro trabalho reconhecido como o marco inicial da ótica não-linear, que foi desenvolvido em 1961, e ele, então, nesse trabalho, foi demonstrado pela primeira vez a geração de segundo harmônico com muito baixa eficiência, tão baixa eficiência que aquele espectro que está ali tem apenas a marca do fundamental. O segundo harmônico não aparece ali, porque a marca era tão pequena que o editor achou que fosse um erro na fotografia e apagou. Então, esse é o marco inicial da ótica não-linear. Como essa palestra seria, em princípio, dirigida a estudantes de graduação, eu devo começar falando um pouco sobre a origem da não-linearidade. Então, sabe-se que o campo elétrico da radiação é fundamental, e se eu tenho um átomo de um elétron, por exemplo, usando o modelo de Bohr, é possível, então, estimar que esse campo interno que prende esse elétron é da ordem de 3 vezes 10 a 8 volts por centímetro. Então, é um campo razoavelmente alto. Para campos menores, esse elétron pode ser descrito como um potencial harmônico, como um oscilador harmônico, mas para campos incidentes de maior amplitude, próximo daquele valor de 3 vezes 10 a 8, então, a gente tem, então, um potencial anarmônico, deve-se incluir, então, termos de ordem superior, e uma força restauradora que depende, então, do deslocamento em relação à posição de equilíbrio, linearmente, quadrático, cúbico, etc. Então, isso leva a uma equação de movimento, a uma equação de movimento que tem esse aspecto, cuja solução permite escrever a polarização como uma série de termos que vão depender linearmente, quadrática, cúbica, etc., do campo elétrico incidente. E o segundo harmônico é, então, um exemplo desse segundo termo nessa expansão. Esses efeitos foram sistematizados há muito tempo atrás. Em 1962, tem esse trabalho publicado por esse grupo de Harvard. o Nicholas Blomberg era a principal pessoa por trás disso. E o livro escrito por ele, publicado em 1964, contém, então, praticamente, todos os efeitos que passaram a ser, que foram, que eram conhecidos na época, e efeitos que passaram a ser estudados em anos seguintes. Na época, foram estabelecidas leis de conservação, análogas das leis de conservação da ótica linear. E, então, no caso de um material centro-simétrico, se passou a descrever o efeito do campo elétrico por uma polarização não linear, que pode ser escrita como aquele somatório de termos de uma série, com potência no campo elétrico. Cada termo, cada susceptibilidade da origem, a parte real da origem, é um índice de refração não linear, a parte imaginária, há um índice de um coeficiente de absorção não linear. Então, se tem que um índice linear e não linear, então, passa a ser escrito como uma expansão em série de potências da intensidade, assim como o coeficiente de absorção. Então, o fato de existirem lasers pulsados com pulsos curtos permite, então, se fazer espectroscopia não linear com esses termos de alta ordem. E para mostrar que isso é realmente uma área bastante ampla, coloco aqui alguns exemplos que mostram a extensão, o interesse que existe com relação a esses vários efeitos de ótica não linear em diferentes áreas da ótica, áreas do conhecimento. Então, isso vai desde a geração de supercontínuo até efeitos que têm a ver com o controle da propagação de pulsos em fibras, em materiais diversos, efeitos que têm a ver com geração de altos harmônicos que fogem dessa expansão perturbativa, mas que são efeitos que, de certa maneira, estão contidos ou foram inspirados a partir daquela experiência de 61 lá do Peter Frank e companheira. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com essa área que eu tenho trabalhado há alguns anos, que é a área de espectroscopia não linear, e o interesse é principalmente em meios centros simétricos, meios em que apenas as polarizações de ordem ímpar são existentes, e eu vou focalizar naqueles efeitos que têm a ver com efeitos refrativos. Ou seja, eu quero falar um pouco sobre efeito de autofocalização, efeitos de instabilidade, efeitos de estabilidade de sólitos e chaveamento óptico. Então, um dos sistemas de interesse que nós temos investido são esses compósitos metal-dialétrico. Esses compósitos metal-dialétrico são formados por nanopartículas embebidas num dielétrico, e esse dielétrico pode ser um sólido ou pode ser um líquido. Na verdade, nós temos trabalhado com vidros e com líquidos colóides com partículas metálicas. A resposta óptica não linear desse meio é controlada pela fração volumétrica das nanopartículas. E as nanopartículas metálicas, elas têm interesse, elas funcionam como se fossem nano antenas. Ou seja, o campo de radiação é focalizado em torno da nanopartícula, e com isso, a amplitude do campo nas proximidades da partícula pode ser engrandecida. Ela é engrandecida por aquele fator L, que é chamado fator de campo local, que depende da constante dielétrica, da função dielétrica do hospedeiro, e da função dielétrica da nanopartícula. Em determinadas situações, que é variando aquela frequência do campo incidente, é possível crescer bastante esse campo local, esse fator de campo local. Quando no meio que se estuda existe a agregação das nanopartículas, então vão existir pontos em que esse campo torna-se bastante alto. Eles podem chegar a ser mil vezes maior do que a intensidade, do que a amplitude do campo incidente. Isso faz com que a intensidade resultante em pontos chamados pontos quentes, elas possam ser da ordem de um milhão de vezes maior do que a intensidade do campo incidente. Então nós aprendemos a fazer lá em Pernambuco sistemas nanométricos para estudar efeitos de ótica nanonear que são engrandecidos pela presença da nanopartícula. Então é possível fazer nanocascas metálicas com dimensões da ordem de centenas de nanômetros. é possível fazer nanoprismas também com dimensões da ordem de nanômetros. E a vantagem dessas estruturas é que é possível sintonizar aquele denominador do campo local de modo a acentuar a linearidade de alguma maneira. Então no caso mais simples são esses casos das partículas esféricas. É possível sintetizar quimicamente partículas que tem uma regularidade de tamanho, tem estrutura cristalina muito bem definida, cujo espectro de absorção apresenta essa ressonância grande aí na região do azul que representa a ressonância daquele fator de campo local. Isso chama-se então a ressonância de plasmos superficiais das partículas. Significa a ressonância com que os elétrons da superfície da partícula oscilam em presença da força restauradora que tende a trazê-los para a posição de equilíbrio. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos de aplicação dessas ideias no contexto da ótica não linear de alta resposta. Então a primeira modificação a considerar é que o meio passa a ser descrito por uma susceptibilidade efetiva. Então essa susceptibilidade efetiva ela contém contribuições do hospedeiro e das nanopartículas. Então no caso da terceira ordem então vejam esses dois termos aí o termo com índice H é o termo do hospedeiro e o termo anterior é o termo das nanopartículas cuja contribuição vai depender daquele fator F que tem a ver com a concentração de nanopartículas. Então esse campo local pode ser controlado a amplitude dele variando a frequência do campo incidente e daí então eu posso ter uma resposta não linear que depende fortemente da frequência do laser incidente. Bom como medir esses parâmetros existe uma técnica que permite medir então a resposta refrativa e a resposta absorção do material e que tem a ver com o efeito de autofocalização do meio. Então se eu tenho um feixe cuja distribuição de energia é dado por uma gaussiana ele é mais intenso no centro do feixe então se eu focalizo esse feixe numa certa região onde eu tenho uma amostra que é deslocada periodicamente eu posso devido ao efeito de autofocalização ou autodesfocalização variar a amplitude da luz que é transmitida e colocando uma íris lá no final na região de campo distante eu posso medir a transmissão e medindo a transmissão eu posso deduzir qual é o índice de refração não linear de terceira quinta sétima nona ordem etc assim como eu faço o mesmo para a absorção não linear se eu medir toda a luz que é transmitida por aquela amostra então é possível com essa técnica medir todos esses parâmetros então um exemplo se eu tenho por exemplo partículas de prata suspensas em CS2 eu posso variando a concentração de partículas passar de uma situação em que o meio é autofocalizador com N2 índice de refração positivo para o índice N2 negativo então eu posso controlar a resposta refrativa desse compósito que é o coloide e se eu faço isso eu posso então medindo o valor de N2 medindo o valor de α2 eu posso construir a susceptibilidade daquele hospedeiro e da não partícula então é possível fazer espectroscopia para caracterizar isso mas eu estou mostrando esse resultado para dizer o seguinte ele ilustra a possibilidade de fazer controle da não linearidade de um compósito se eu saio de positivo para negativo eu passo por zero zero significa a contribuição de terceira ordem refrativa é nula bom isso gera então o que se chama de gerência gestão da não linearidade que é um procedimento então para controlar a resposta de materiais diversos e poder obter sistemas que não existem na natureza então sistemas como por exemplo sistemas que tenham N2 igual a zero e N4 diferente de zero então naquela série perturbativa eu estou fazendo com que o termo de terceira ordem do compósito seja nulo enquanto que o termo de quinta ordem seja diferente de zero não é uma violação da série porque o que eu estou medindo aí é uma resposta efetiva desde que o meio contribua com a resposta positiva e as partículas contribuam com a resposta negativa eu posso ter isso aí sem violar a expansão perturbativa então esse é um exemplo que mostra a observação da refração de quinta ordem num coloide com a supressão do terceira ordem ou seja eu posso controlar aquela concentração chegar naquele ponto em que o N2 é igual a zero e fazer aquela medida do tipo de autofocalização que eu comentei antes então vejam por exemplo que aquela curva vermelha da esquerda ela representa o valor de N2 em função da concentração de partículas enquanto que a curva preta representa o valor de N4 multiplicado pela intensidade quando N2 é nulo N4 é diferente de zero então isso é um exemplo de controle de não linearidade isso pode ser descrito matematicamente através do modelo de Maxwell-Garnett que supõe aonde se supõe que as partículas tem tamanho menor do que a distância entre elas e menor do que o comprimento de onda então é possível representar a susceptibilidade de terceira ordem e nós estendemos esse modelo para considerar susceptibilidade de quinta ordem sétima ordem etc então vejam que por exemplo para a susceptibilidade de quinta ordem existem contribuições não apenas da quinta ordem das nanopartículas como também existe contribuição de terceira ordem das nanopartículas então é possível fazer com que um dessas susceptibilidades seja nula simplesmente jogando com parâmetros que estão naquela expressão então isso aí é possível esse modelo foi estendido até a sétima ordem e nós passamos a fazer algumas experiências para demonstrar isso aí então a experiência é por exemplo relacionada com a propagação da luz no meio não linear propagação da luz ela é descrita pelas equações de Marx ou modificadas incluindo-se aquele termo lá de polarização não linear que depende então da constante dielétrica não linear cuja parte real e parte imaginária estão relacionadas com as susceptibilidades de várias ordens então um exemplo é esse da modulação de fase cruzada entre dois feixes contra propagandes então a hipótese é que nós temos dois campos o campo um e o campo dois eles interferem mutuamente e aquela equação de Marx então passa a ser escrita dessa forma onde os termos do lado direito tem a ver com a polarização não linear e estão sendo indicados ali as contribuições de terceira ordem e de quinta ordem então esses valores de N2 e de N4 podem ser manipulados e o material o coloide pode ser preparado para estudar essa situação então esse tipo de experiência é razoavelmente simples elegante então a gente parte de um feixe infravermelho gera o segundo harmônico toma esse feixe de segundo harmônico divide em dois um feixe fraco e um feixe forte o feixe fraco vai servir de prova que é medido naquele CCD cuja seção transversal pode ser analisada em função do feixe incidente esses aí então são exemplos que mostram o comportamento do feixe fraco em função da concentração para três concentrações diferentes a primeira do lado esquerdo é uma concentração aonde é f igual a 0,5 aonde as partículas de prata influenciam mas não influenciam muito de modo que eu tenho apenas a contribuição quer dizer eu tenho a contribuição dominante da centralidade Q3 o último o terceiro da direita tem contribuições de Q3 e de Q5 e aquele do centro tem contribuições apenas de Q5 ou seja eu ajustei a concentração para ter apenas a concentração de Q5 então a figura da primeira linha mostra o perfil numa câmara numa câmera a segunda linha são os perfis que são medidos a partir daquela imagem e a terceira linha então é a teoria resultante da solução daquele sistema de duas equações acopladas então é possível levar isso mais adiante é possível por exemplo veja o lado esquerdo ajustando a concentração eu posso ter uma situação em que N2 é 0 N4 é positivo N6 é negativo ou do lado direito eu posso ter uma situação em que N2 mais N4 dão 0 e eu tenho apenas N6 então isso vai depender da concentração e da intensidade com que eu faço a experiência então eu posso ter situação em que a susceptibilidade efetiva é o que eu preciso o que eu quero então esse efeito aí é o efeito de autodesfocalização devido apenas a Q7 então nessa experiência a gente passa um feixe forte pela amostra e olha a largura do feixe após atravessar a amostra é possível descrever esse comportamento usando equações de Maxwell e fazendo uma analogia com a difração o fenômeno de difração por uma feda única então do lado direito vocês veem então o conjunto de anéis formados e em comparação com teoria feita com base nas equações de propagação esse aqui é um outro exemplo em que agora nós temos dois fechos contra propagandes e o que tem que fazer é resolver esse par de equações aí que agora é mais complicado porque tem efeito de que 3 que 5 que 7 mas com um bom computador é possível resolver e então aqui eu quero ilustrar o que pode se tirar daí não é a única coisa que se pode tirar daquelas equações mas são resultados que se podem tirar esse é o efeito de autofocalização de focalização induzida devido ao Q7 então nesse caso eu tenho concentrações tais que garantam N2 igual a 0 N4 igual a 0 N6 negativo então o meio é autodesfocalizador para esse comprimento de onda que eu estou usando e no lado esquerdo da primeira coluna os dois fechos são exatamente superpostos na coluna do meio eles são ligeiramente deslocados e na outra coluna eles são bastante deslocados uns dos outros vocês veem então na primeira linha o feixe branco representando o feixe forte e a linha vermelha representando o feixe de prova na segunda linha é o resultado experimental lido a partir da imagem coletada na câmera e a linha tracejada mostra o perfil de entrada do feixe fraco na célula que é usada a linha preta é o perfil resultante depois que esse feixe atravessa a célula e na última linha então é o resultado teórico ajustado para aquela situação e vocês notam então na coluna do meio que aquele feixe que originalmente tinha um perfil gaussiano com uma certa largura ele foi reduzido a dimensão dele a dimensão transversal ele teve uma focalização induzida os dois feixes seriam autodesfocalizados mas o feixe forte induz uma focalização do feixe fraco esse mesmo efeito nós estudamos há muito tempo atrás é onde nós mostramos que no caso que três isso é possível e o que nós fizemos agora foi simplesmente voltar ao passado e 22 anos depois e reproduzir a experiência agora olhando para a susceptibilidade de quinta ordem de sétima ordem bom mudar um pouquinho o tema e falar de solitons solitons são soluções de equações não lineares ela tem a especificidade de que tem uma forma que propaga no meio e não se deforma sim em princípio estão todas as non-linearidades presentes na natureza acontece que muitas vezes você tem que estudar soluções por exemplo soluções com moléculas orgânicas no líquido e você quer entender o quanto você pode reproduzir da estrutura daquela molécula e essa estrutura pode ser então calculada por princípios não por primeiros princípios até por calculado início e você quer identificar quais são os valores das susceptibilidades para ver se você está partindo de funções de onda corretas mas aqui na verdade eu vou te mostrar outro tipo de aplicação ok bom então o interesse seria trabalhar com sólidos e eu gostaria de contar uma pequena história inicialmente eu não sei quem está marcando o tempo eu pediria que quando estiver faltando dez minutos me avisasse para eu poder controlar o tempo bem é meia hora não é Wanderlei meia hora sem perguntas bom então a história começa aí no século XIX já estamos com o XXII nossa vida aqui para mim bom então eu vou ter que abraçar um pouquinho eu não vou contar a história do Russell foi o primeiro fulano a ver propagação de sólidos eu tenho um filme que eu não vou mostrar que mostraria então sólidos propaganda em água assim como o o Russell mostrou e eu vou em frente sim 17 tá bem então se no final tiver interesse eu posso mostrar por exemplo esse filme que mostra uma situação equivalente da estudada por John Russell solitons tem vários aspectos e aparece em diferentes áreas da física ele pode ser na área de física atômica então o condensado de bosain é um tipo de soliton lasers de átomos também são solitons lasers moleculares são solitons eu não vou poder falar muito tempo notem aquela equação não linear chamada de Gross-Pitayevsky que parece muito com a equação não linear de propagação do campo eletromagnético mas eu quero estudar então esses solitons em ótica então eles são soluções da equação não linear a equação de Maxwell com o termo não linear então eles podem ser solitons temporais ou espaciais e eu vou estar interessado nos solitons espaciais solitons espaciais propagando em meios diversos em particular nesses meios que eu posso controlar não linearidade então o que é um soliton óptico espacial ele é um feixe que propaga sem deformação no espaço então existe um balanço entre a difração a luz tende a difratar medida que propaga e o termo de autofocalização quando se tem a compensação então se tem um sólito espacial um laser finalmente então se tem então esse balanço entre as duas contribuições de modo que se tem um feixe que não que não deforma quando propaga aquela equação não linear de propagação ela pode ser escrita por exemplo usando a contribuição de Q3 então é essa a solução acontece que no sistema de três dimensões X, Y, Z essa não linearidade essa equação ela não é estável a solução não é estável a solução estável só aparece quando se introduz termos de ordem superior então termos de Q5 se a parte real de Q3 for positiva e a parte real de Q5 for negativa é possível encontrar uma solução estável para essa equação aqui então nessas condições é possível se ter um sólito propagante em um meio homogêneo uniforme em três dimensões então esse problema é conhecido há muitos anos a propagação linear então apresentaria uma difração como essa a propagação de sólito seria isso aqui e é possível então resolver numericamente aquela equação aquelas equações e obter então esse comportamento a primeira demonstração apesar de ser um problema muito antigo é a primeira demonstração de um sólito de três dimensões propagando no meio homogêneo com nononialidade local foi demonstrada há dois anos atrás propagando no líquido com luz propagando no líquido o que nós fizemos foi escolher o CS2 de modo que o espectro de absorção do CS2 é isso aqui completamente transparente para o comprimento de onda utilizado entretanto ele apresenta uma ressonância no comprimento de onda de 317 nanômetros então nós trabalhamos com laser em 900 nanômetros e de modo que o terceiro harmônico desse laser está em ressonância com essa transição aqui isso acentua o efeito de Q5 então o efeito de Q3 é pequeno o efeito de Q5 é grande então o que se observa é que a largura do feixe que propaga numa célula de um milímetro ela varia em função da potência de excitação de modo que a partir de certa potência essa largura do feixe fica estável então o Q5 foi muito importante para se observar esse efeito que era esperado já há um bom número de anos bom e a pergunta que fica é o seguinte Q5 foi importante numa situação em que eu tenho Q3 parte real positiva parte real negativa é possível então num sistema como aquele em que eu posso controlar na linearidade observar um sólito estável numa situação em que parte real de Q5 é positiva e real de Q7 é negativa então é possível essa observação foi feita também recentemente usando partículas de prata em acetona então a gente pode descrever o comportamento teórico da propagação e comparar com essas imagens obtidas com uma câmera olhando transversalmente para a célula então o manejo da non-linearidade vai um pouco além de simplesmente fazer espectroscopia aqui é o resultado que mostra então a imagem lida na câmera e comparando então com a teoria e aí vocês veem que existe uma em função da propagação na célula isso se comporta diferentemente para diferentes intensidades a partir da intensidade 70 a gente consegue a propagação estável do sólido por uma distância que é razoavelmente grande cerca de 2,5 milímetros bom vamos dar um pouco ainda o tema para falar um pouco de vórtices ópticos vórtices ópticos são feixes que tem uma singularidade de fase quando se tem uma onda plana você descreve a fase do campo por esse termo Kz mais ωt mas se eu tiver um parâmetro m multiplicado pelo azimuto em torno do eixo de propagação então esse campo óptico deixa de ser uma onda plana então passa a ter um vórtice pode ser um vórtice que propaga com uma forma bem determinada dependendo do valor de m eu tenho então diferentes formatos para esse vórtice o vórtice apresenta então uma forma de anel com um campo nulo no centro esse m é chamado a carga topológica do feixe então como produzir isso aí tem várias maneiras uma forma é simplesmente usando uma placa de fase você passa o feixe gaussiano pela placa e produz um vórtice ou você usa um modulador espacial de cristal líquido então é possível produzir feixes com fase topológica com carga topológica diversa então nós temos tido experiência com isso inclusive produzindo feixes com formas arbitrárias então formas arbitrárias tais como um L um triângulo etc e devido ao fato de que esses tipos de feixes foram relativamente novos nessa época então nós desenvolvemos técnicas que permitem caracterizar esses feixes porque as técnicas existentes serviam apenas para feixes com perfil circular então vamos falar então de um soliton um vórtice óptico a propagação do soliton vórtice é estável no meio autodesfocalizador é exatamente o oposto do feixe gaussiano mas ela é instável se o meio for autofocalizador então a pergunta óbvia é se é possível modificar as equações de propagação de modo a produzir um soliton vórtice estável no meio e a resposta é que se você tem uma não linearidade saturável ou termos de ordem superior isso é possível então novamente o líquido é o CS2 ele apresenta um comportamento refrativo que depende da intensidade incidente dessa forma e ele apresenta a absorção não linear associada ao Q5 então a gente produz esse vórtex óptico ele propaga numa célula e nós podemos olhar para o perfil desse feixe que é transmitido e o perfil transversal do feixe então para isso usamos então uma lâmina de fase e é então analisado olhando para o perfil transversal e o que vocês veem aqui são as imagens do feixe transmitido medido para células com diferentes espessuras com um milímetro eu não consigo ler daqui três milímetros cinco milímetros então é possível ver que esse sólito ele é propagante estável por uma distância de aproximadamente três milímetros então a gente constrói a situação em que a gente tem um vórtex com carga topológica igual a um propagando no meio que tem que cinco e que três e esse sólito então é possível de propagar essa é a primeira observação então de um vórtex sólito um optical vórtex sólito em um meio com três dimensões a partir daquela posição em que ele é estável ele quebra ele quebra existe uma quebra de simetrias e mutal e ele se divide em dois feixes em dois fragmentos esse aqui é o que acontece com a carga topológica igual a um e isso é o que acontece com a carga topológica igual a menos um exatamente o oposto e o que vocês veem aqui do lado direito é a simulação numérica do comportamento desse sólito talvez eu tenha ainda alguns minutos bom então a gente entra na região de instabilidade da equação então a pergunta próxima é é possível você controlar de alguma maneira essa instabilidade e esse aqui então é um exemplo de como se pode fazer isso então nós aqui nós estamos superpondo dois feixes um feixe que é o feixe com vórtice com m igual a mais um e o feixe de controle que é um feixe gaussiano nessa posição então a amostra é uma célula que tem um comprimento de 10 milímetros e nós produzimos o sólito e passamos a trabalhar na região de instabilidade e aqui agora nós temos os dois feixes incidentes não vai dar para falar sobre o que é cada termo dessa equação mas eu incluo a non-linearidade saturada e o efeito de modulação de fase cruzada e esse aqui é o resultado experimental resultante ou seja eu posso controlar a inclinação deste da linha que une os dois fragmentos variando a intensidade do feixe gaussiano e mais ainda eu posso como eu vou mostrar na próxima transparência eu posso induzir transferência de energia de um fragmento para outro aqui embaixo está então o resultado da simulação numérica para ser comparado com essa primeira linha essa linha não daria para colocar aqui mas a concordância é razoavelmente boa então nesse caso aqui a gente superpõe exatamente o eixo do vórtex com o eixo do campo gaussiano e daí então é possível resultado experimental é possível transferir a energia de um fragmento para o outro e esse aqui é o resultado numérico para diferentes intensidades do feixe gaussiano então é possível controlar esse comportamento e se eu tiver mais uns dois ou três minutos eu queria mostrar uma outra aplicação diferente da espectroscopia que é a coisa da optical switching o problema é como resolver o problema da optical switching de modo a se ter um chaveamento eficiente com baixa intensidade usando o meio como um compósito como aqueles que eu já descrevi anteriormente então um exemplo é esse aqui usando filmes de um óxido de metal de transição com partículas nanometálicas com partículas metálicas então são dois casos aqui eu tenho esse vidro com partículas de prata esse aqui é a ressonância de plasmas que eu já falei anteriormente e nesse outro caso aqui essa é a ressonância de plasma do ouro aqui da prata e aqui do ouro é possível então fazer amostras como essa e esses são resultados daquela experiência de medida de índice de refração e coeficiente de absorção então o que a gente mostra aqui é que existe um coeficiente de mérito de um chaveamento óptico que depende do índice de refração e do coeficiente de absorção não linear e que esse coeficiente de mérito ele pode ser melhorado por duas ordens de grandeza se eu uso partículas metálicas então eu posso trabalhar em comprimentos de onda cuja absorção é pequena no entanto eu posso ter chaveamento com duas ordens de grandeza mais eficientes devido ao uso de partículas de prata e é possível então optimizar esse comportamento para optimizar esses dois coeficientes aqui que indicam o comportamento das chaves ópticas é possível então melhorar em duas ordens de grandeza um compósito variando a concentração de partículas de modo a fazer com que a contribuição de quinta ordem e sétima ordem sejam relevantes bom é evidente nesse caso aqui isso é possível fazer com coloides eu mostrei resultados com filmes mas certamente a preparação de materiais que em princípio sejam projetados para ter esse comportamento ainda é uma coisa difícil de fazer bom eu acho que eu estou chegando ao final então só para recordar o que eu falei eu mostrei para vocês que é possível propagar sólitons robustos no meio tridimensional duas dimensões transversal e uma de propagação é é possível fazer gerência da não linearidade ótica variando a concentração de nanopartículas metálicas no meio hospedeiro é possível fazer propagação de sólitons no meio cuja não linearidade de terceira ordem é igual a zero a gente acentua a de quinta ordem e a de sétima ordem é possível propagar sólitons de duas dimensões no meio que só tem ou cuja não linearidade de terceira ordem efetiva é nula e só existe quinta e sétima ordem é possível otimizar chaves óticas fazendo esse manejamento fazendo essa gerência de não linearidade exatamente variando a concentração das partículas observamos a estabilidade de um sólito vórtex propagante no meio com não linearidade controlada e é possível agora controlar essa região de instabilidade então isso é uma área relativamente rica no sentido de que eu posso agora tendo esses meios exóticos procurar diferentes efeitos relacionados a linearidade de ordens diversas e com a grande vantagem de que é possível modelar modelar esse comportamento usando equações diferenciais parciais e usando métodos de solução numérica do tipo split step que são métodos razoavelmente bem conhecidos na literatura só para concluir esse é um exemplo de coisas que nós estamos fazendo no laboratório nós estamos trabalhando em outras áreas nós continuamos fazendo espectroscopia de vidros diferentes vidros buscando alta resposta de terceira ordem nós estamos trabalhando também com lasers aleatórios e eu acho que uma boa parte disso aí nós estamos fazendo em conjunto com o Anderson que vai falar hoje sobre isso então eu acho que com isso aí eu termino essa é a equipe desses dois últimos anos 2014 e 2015 tem estudantes de física estudantes de materiais vários deles estão indo embora de modo que tem vários espaços disponíveis para estudantes e tem a colaboração com alguns colegas do departamento de física e com colegas de outras instituições então é isso que eu teria a falar muito obrigado então pela atenção se houver alguma pergunta se houver alguma pergunta Wanderley popular com mais quer dizer carga topológica maior não o vórtice é preparado fora eu preparo aquele vórtice e o vórtice eu faço ele propagar no meio é diferente da sua carga topológica sim como assim superpom um vórtice com M igual a 1 com M igual a 2 sim isso aí existe teoria para isso não existe experiência ainda então é muito interessante porque essa área se desenvolveu muito do ponto de vista teórico tem muitos trabalhos teóricos publicados e tem poucas experiências feitas de modo que dá chance da gente fazer uma porção de coisa para alegrar os matemáticos e os físicos matemáticos que trabalharam isso aí mais alguma pergunta? Cleber? em 4 e em 6 eu mostrei ali resultados não só para o CS2 mostrei por exemplo para a acetona cuja ressonância está bem mais à frente eu estou numa região em que o meio é completamente transparente para comprimento de onda para metade e para o cubo então não existe nenhum problema desse tipo nesse caso ok? porque se você não tiver nenhuma ressonância próxima é de se esperar que o N4 a parte real seja negativa porque aquela série tem que convergir então eu posso ter termos com sinais alternados naquela exposição se todos fossem positivos a série não converge e eu quero que a teoria lá dos anos 60 continue verdadeira bem, mais alguma pergunta? bem, então muito obrigado pela atenção até o próximo pessoal, bom dia primeiro eu queria agradecer o pessoal que já chegou e estou vendo que lentamente estamos aumentando o número de pessoas acho que faltou no início dizer alguns esclarecimentos então eu queria aproveitar agora antes da gente ir para o café fazer esses esclarecimentos esse aqui é um workshop que está comemorando o ano internacional da luz junto às atividades da SBPC que é o maior evento de ciência do Brasil e infelizmente se você pegar o livro da SBPC saiu alguns erros embora a gente mandou adequadamente por exemplo agora existe aqui um hiato que ninguém sabe o que vai acontecer mas vai acontecer um cafezinho ali com frutas e uma barra de cereal etc mas a ideia desse workshop é a gente trazer alguns brasileiros alguns estrangeiros e organizar dar oportunidade para que se veja a importância dessa celebração a importância do tema em todo o contexto da ciência é por isso é por isso que nós misturamos pessoas de áreas diferentes que é para a gente entender que a luz ela tem um índice de percolação muito grande nos meios porosos e ela vai por todas as áreas então eu queria então eu queria me desculpar de não ter exatamente saído como a gente queria a SBPC deveria ter dado ela escolheu o tema né luz ciência e ação só que ela não deu a workshop que ela encomendou o devido a devida evidência mas eu queria agradecer todo mundo nós já estamos com um número bastante expressivo de pessoas e a rotina vai ser sempre assim nós temos alguns comunicados de 30 minutos uma palestra de uma hora e uma discussão né porque esperávamos ter um número de estudantes de todos os níveis para que possam fazer perguntas que esse é todo o objetivo da celebração fazer as pessoas refletirem um pouquinho sobre o tema nas suas escolhas então a rotina vai ser sempre duas palestras de manhã um café a gente não colocou bolachinha essas coisas porque isso aí entende a pessoa tem a falsa ideia de que pode substituir o almoço comendo um monte de biscoitinho e não é isso então come fruta banana maçã cereal vai ter sempre o café o café da manhã o café da tarde né e a ideia é realmente refletir conversar com as pessoas que estão aqui a gente tentou trazer as pessoas que lideram a parte de ótica no Brasil e trouxemos o Alan Aspé o Hannah Blacht o Pelster da Alemanha são pessoas que de alguma maneira tem uma expressão internacional John Weiner que está aqui né que além de ser da área de atômica ele está hoje na área de plasmônica com um livro publicado muito interessante para quem vai começar na área e o professor Moisés que todo mundo conhece dispensa é um dos realmente fundadores da ótica aqui no Brasil que também vai nos dar uma palestra então essa é a dinâmica nós não quisermos fazer algo assim muito formal mas a gente queria ter a participação de todos naquilo que deve ser um workshop work né significa fazer trabalhar e trabalhar então vamos todos agora para o café que está servido aqui do ladinho né só passar a porta e aí a gente retorna para a palestra do Luiz como a gente deu um tempo relativamente gordo para o Luiz significa que nós vamos poder ir para o almoço a tempo meio dia meio dia e pouco nós vamos ter uma praça uma praça de alimentação logo ali em cima e a gente gostaria que o pessoal usasse o almoço para visitar a exposição tem uma exposição muito grande muito bem feita que foi feita pelo INC pelo Ministério de Ciência e Tecnologia pelo MEC pela própria SBPC então eu gostaria que todo mundo aproveitasse e visitasse além de ter um stand especial sobre os kits educativos né organizados aqui pelo Moisés e uma equipe que eu convido todos a visitarem então muito obrigado mais uma vez todos nós desejamos parabéns ao professor Milton e agradecemos e agora ele se mortaliza no nosso grupo que passa a ter o nome dele muito obrigado e agradecemos e agradecemos e agradecemos